A história do São João de Bacabeira continua sendo escrita. São noites de muitas atrações juninas e que estão montando capítulos para nunca mais se esquecer. A prefeita Fernanda Gonçalo fez a abertura oficial do Arraial de Bacabeira neste sábado dia 25 e que até o dia 2 de julho conta com as melhores atrações juninas e shows imperdíveis. Aqui do meu lado a prefeita Fernanda Gonçalo tem trabalhado e muito pela cultura do município. A prefeita foram dois anos sem uma das principais atividades culturais, principalmente do Nordeste. Aqui em Bacabeira não é diferente. E esse ano nós temos aqui um diferencial, local especial que tem a sua marca, tem as suas mãos de muito trabalho. Isso mesmo. Então esse ano que é hoje a abertura do nosso São João aqui de Bacabeira, já na Praça Nova que foi inaugurado já no nosso mandato. E é uma das propostas de governo, que é a questão dos resgates e as manifestações culturais. Então a prefeitura de Bacabeira tem se preocupado também em pegar bastante brincadeira aqui da nossa região, como é o caso desse boi que vai tocar agora, uma cidade bacabeirense, que foi feito em tempo recorde, três meses apenas, e está aí, abrilhantando o nosso São João. E tiveram no primeiro dia do Arraial também os vereadores Ademir, Lucas Seixas e Capitão Lucas. Criado apenas há três meses, o Bumbaboy Mocidade Bacabeirense foi uma das grandes atrações do primeiro dia. Aqui do meu lado o Anderson Gabriel, ele que é índio. Você se sente bem aí com essa indumentária? Muito bom, muito bom a gente estar prestigiando isso. E São João, apesar de dois anos não ter essa alegria do povo, estamos voltando aí em peso. E é isso aí, é o Bumbaboy Mocidade Bacabeirense, vem com nós, vem ser feliz. Anderson, por que optar em dançar no Bumbaboy e não numa dança portuguesa, numa quadrilha, enfim? É, estamos prestigiando a dança, valorizando o Bumbaboy, não deixando de lado. Estamos aí dando valor para a dança do Bumbaboy Mocidade Bacabeirense e muito mais. O secretário de Cultura, Dan Castro, falou com a TV Outro Nível sobre o evento cultural, que retorna contudo após um hiato de dois anos. Isso em função da crise pandêmica da Covid-19. Aqui do meu lado, o secretário de Cultura, o Dan Castro. Dan, dois anos sem o tradicional São João aqui de Bacabeirense por conta da pandemia de 2019. Mas, finalmente, a população pôde apreciar aqui a abertura de São João em 2022. Muito bem, Alex, isso é verdade. Depois de dois anos dessa parada, esse hiato, nós voltamos com uma belíssima programação. Hoje já se iniciam as grandes programações do nosso Arraial, em 2022. Hoje nós temos o Xandinho, que é uma nova atração, e também temos a Adreça, que é uma atração de São Luís. Depois de dois anos, Alex, a população de Bacabeira já pode comemorar o São João com segurança. Vou falar em desfrutar, a população ganhou um novo espaço aqui, um novo local para a população. Poder se divertir e apreciar os grandes eventos que vão passar a ser realizado aqui. Justamente, é uma praça de eventos nova. A gente já inaugura, já inicia ela com uma atividade de São João. Vale destacar que a brincadeira tem total apoio da prefeita Fernanda Gonçalo, e é composta somente por pessoas de Bacabeira. É, eu queria aqui falar também um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o nosso trabalho da cultura. É importante mencionar que a prefeita Fernanda Gonçalo dedicou todo o esforço para que assim pudesse fazer o resgate e fortalecimento das expressões culturais. A maior prova disso hoje é o Bumbaboy, mocidade bacabeirense, que é o bebezinho do Maranhão, com apenas três meses, saiu para a rua para uma temporada com muita força, com muita dedicação, e vale ressaltar que a mocidade bacabeirense mesmo são os jovens de Bacabeira representando a nossa cidade no Maranhão afora. O que é o Bumbaboy? O que é o Bumbaboy? Afora tem dois amigos, no meio tem dois faróis, é a bobeira, a tinta a caveira e a outra com a aranha. Aqui do meu lado a Sasha Vitória Ela é aqui do Bui, uma cidade bacabeirense Como é para você se apresentar diante dessa multidão? Muito ótimo, eu estou amando desde Eu estou muito ansiosa É muito ótimo, está muito lindo Esse povo dá muita energia para a gente Porque o Buba Meu Boi é de Bacabeira É dentro da minha cidade E eu tenho muita vontade, desde faz tempo, desde novinha A dançar em Buba Meu Boi, daqui de Bacabeira Jovens entre homens e mulheres Empenhados em levar a beleza da cultura bacabeirense Para todas as regiões atraiam olhares, inclusive de turistas Aqui do meu lado o Júnior Ele que é da cidade de Camaçari, no estado da Bahia Está gostando aqui do São João de Bacabeira? Oxe, o São João aqui, oxe, é espetacular, maninho Na moralzinha, oxe, oxe É uma coisa inesperável que eu não contava com uma animação dessa aqui Porque lá para nós é só o axé, o carnaval da Bahia Mas em São Luís do Maranhão nós temos essa dança folclórica Que é a coisa mais linda que eu já presenciei hoje aqui Na Bacabeira O que é que mais lhe atrai e canta aos olhos? O público que nós temos aqui, pô A animação, aquela agitação, aquela granalina Da animação do povo A população está de nota 10 Oxe, oxe, os moradores de Bacabeira Mãinha está aqui, ó Conceição, você pode entrevistar minha mãinha agora? Quer falar com você O que você está achando do boi? Está gostando? Estou gostando demais, mesmo porque o meu marido é amo do boi A minha filha é índia Meu filho é vaqueiro campeador Qual o nome da senhora? Meu nome é Maria Leão A profissão? Sou um bandista Também é do estado da Bahia? É baiana ou é maranhense? Não, sou maranhense E aí veio a que família está gostando A senhora recomenda e indica aqui as festividades unidas de Bacabeira? Recomendo sim, está lindo demais No primeiro dia teve também o show de Xandinho Diferenciado E claro, nós falamos com ele Acompanhe Aqui do meu lado, Xandinho Diferenciado E logo mais vai se apresentar aqui no Arraiá do município de Bacabeira Primeira vez aqui? Primeira vez, muito feliz Agradecer minha prefeita Fernanda Prazer, imensa satisfação Estar no Arraiá de Bacabeira E sendo muito bem recebido, né? Festa maravilhosa, só gente bonita Hoje o bicho pega aí, viu? Como é que está a seleção do repertório para animar essa galera aí? Rapaz, dois anos a gente sem curtir o São João, né? E eu estava morrendo de saudade de São João Então a gente preparou um repertório de São João muito bacana Lógico que tem as músicas autorais do Xandinho também Que a galera de Bacabeira já está sabendo aí, já está curtindo E muita música atual também Pra gente conseguir agradar todos os públicos e todos os gostos, né? Qual é o sucesso que a galera pede? E quando aí o Xandinho solta a voz A galera vai ao delírio Rapaz, ó, pra quem não conferiu ainda Música nossa, inclusive Paredão Não Ama Graças a Deus, mais de 200 mil visualizações lá no YouTube Vou fazer um trechinho assim, ó Paredão Não Ama A boca da garrafa não tem o meu gosto Você vai acordar com sede do meu corpo E vai me querer de novo Essa é nossa, hein? E nós, ó, vamos acompanhar de perto O artista se apresentar aqui no palco Para a população de Bacabeira Um ponto importante consiste também Em disponibilizar a segurança para o público E a administração da prefeita, Fernanda Gonçalo Ficou atenta a esses detalhes E contratou seguranças Que contou ainda com a Guarda Municipal Polícia Militar e Civil Bem como profissionais da saúde Aqui do meu lado O coordenador Bombeiro Amorim Como que se deram esses preparativos E em caso de eventualidade For necessário Que a população ou a vítima Venha precisar do serviço de vocês A gente está aqui preparado Para qualquer tipo de situação Eventualidade Precisou do atendimento Nós vamos lá Fazemos E se caso for preciso Entregamos a ambulância Tanto da Municipal Quanto o SAMU Para ser descolocado para o hospital Estavam presentes ainda no evento O secretário de Educação Wendel E os pais da prefeita Fernanda Gonçalo Antônio Carlos E Maria do Rosário Bem como Do filho do casal Gonçalo Aqui do meu lado O filho da prefeita Fernanda Gonçalo E o Tom Leonardo Quantos anos? Sete E esse chapéu aí Já é para entrar no clima? Chapéu, a roupa Mostra aqui para a gente Chapéu aqui Tira aí da cabeça Mostra aqui para a gente Eu estou vestido Da de São João O que é que vocês mais gostam? Da quadrilha? É do Bumba Boi? Ou é de tudo? Só do Bumba Boi Eu fico com pena dele Porque ele morre Convida todo mundo Para participar Convida o pessoal Para vir para a festa E acho melhor Que vocês venham para a festa Porque está muito bom Tem pipoca Tem balão Tem bolo Quem vier não vai se arrepender Sim, quem vier não vai se arrepender Além do resgate Da valorização das manifestações culturais Fernanda tem uma visão empreendedora Com foco no incentivo do comércio local Isso mesmo Hoje estamos com aproximadamente De 50 barracas Localizadas aqui na região Todas as pessoas aqui da nossa cidade Além de ambulantes E outras pessoas Que se beneficiaram também Com o nosso São João Quem veio Ou quem vem para a Bacabeira Curtir o São João 2022 Certamente Não vai se arrepender E vai sair daqui Com uma excelente impressão Isso mesmo O nosso São João Vai se destacar Com certeza Porque Além das atrações Diferenciadas Temos a valorização da cultura A segurança Que também Que tem sido Um ponto chave Aqui da nossa administração Que tem sido Após a atração local Se apresentar aqui Diante do público Que foi justamente O Bumaboi Mocidade Macabeirense Quem sobe no palco Nesse momento É o cantor Xandinho Diferenciado Acompanhe Convido a todos Para curtir O nosso São João Aqui da nossa cidade Com várias brincadeiras Com segurança E foi feito Com muito carinho Aqui para você Música 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 Música